Sr. Presidente, em primeiro lugar agradeço as perguntas formuladas pelo deputado Jorge Costa, Sr. Luís Ferreira, Fernando Anastácio, e fiquei profundamente comovido, devo dizer desde já, com este namoro do Sr. Deputado Fernando Anastácio em relação à intervenção do Sr. Deputado Jorge Costa. Aliás, ela tem várias componentes, a intervenção que foi feita inicialmente, mas percebi aqui um namoro que é um cara tardio, devo dizer. Houve um divórcio que aconteceu ontem e hoje tenta o namoro, acho que é um bocadinho tarde, vamos ver, vamos ver. O Sr. Deputado Jorge Costa, os senhores deviam vir aqui ao Parlamento perante os portugueses explicar porque é que têm essa atitude em relação ao orçamento, em relação ao país, porque é que estiveram na jeringonça até agora, o ano passado resolveram divorciar esta jeringonça e este ano voltam a votar contra este processo. A obrigação de ter um orçamento de Estado compete ao Governo, sem dúvida, mas os senhores estiveram nesta solução e agora resolveram sair. Expliquem aos portugueses, garanto-vos uma coisa, ou pelo menos a minha percepção é essa, não tenho a arrogância de saber nada sobre o assunto, mas tenho pelo menos a percepção. Os portugueses não vão perceber a vossa posição, não vão perceber a posição do Partido Socialista nem do PCP. Portanto, há aqui algo que têm que explicar os portugueses, isso é fundamental. O Sr. Deputado Fernando Anastácio, e já agora só uma questão prévia antes de ir ao Fernando Anastácio, para lhe dizer o seguinte, o Sr. Deputado Jorge Costa, evidentemente que o nosso modelo de sociedade e, digamos, que defende-se para o país, não tem rigorosamente nada a ver com o Bloco de Esquerda, sabemos disso, queremos um país desenvolvido, integrado na União Europeia, em que o crescimento é a base fundamental para criar riqueza, querendo riqueiras de criação e emprego, portanto, há aqui todos os fatores que os senhores desvalorizam completamente. Aliás, se repararem, os últimos dias foram dias de negociação, de oferta do Governo, de várias medidas em que nenhum dos senhores servia ou chegava para aquilo que queria. E, portanto, nem nós percebemos aqui, nem nenhum português percebe o que é que está aqui em causa hoje, qual é a versão final do orçamento de Estado? Ninguém percebe, mas também se for chamada amanhã, logo veremos. Sr. Deputado Fernando Anastácio, eu acho extraordinário a sua pergunta, quer dizer, o Partido Socialista faz um acordo com o PSD e o CDS, no Governo em que fomos chamados a tratar dos problemas que o PS criou em 2011, e aliás, esqueceu-se de referir aqui, esquece-se sempre, é uma coisa inacreditável, obriga-me a fazer uma coisa que eu nem gosto de fazer, mas tenho que dizer, José Sócrates, em 2011, traz um memorando, traz um memorando, desculpe, bom, o senhor puxa por mim, obriga-me a isto, e, portanto, trazem dos milhões um memorando que obriga o Governo a salvar o país. Mas há um acordo, calma, tenham calma, mas há um acordo, há um acordo feito com o Partido Socialista que os senhores rasgaram a seguir em relação ao IRC. Havia uma política para seguir de redução gradual do IRC, e o Partido Socialista, depois das eleições internas, resolveu rasgar esse acordo. Isto não é forma de estar na vida pública, mas a opção é vossa. Agora, os senhores têm que explicar ao país, têm que explicar ao país o que é que fizeram todos estes anos, têm que explicar ao país porque é que têm uma solução de geringonça que não funciona, têm que explicar ao país porque é que o país está a empobrecer em vez de estar a aproximar-se com a Europa. Isto é que é fundamental, isto é que é a realidade. Não vale a pena pegar em gráficos que demonstram a realização do contrário. Muito obrigado, Sr. Presidente.